Esse acompanhamento que a contabilidade faz do faturamento do palestrante para poder orientar ele sobre a necessidade de sair do meio ou não, é o único acompanhamento de gestão financeira que a contabilidade ajuda ou não? Tem mais alguma coisa? Não, a contabilidade ela faz geral. A gente pega aí toda a parte financeira da empresa. Ela é uma empresa normal, né? Para a gente que não muda nada contabilmente falando. Então ele vai ter lá suas receitas, suas despesas. Então a gente vai pegar tudo isso para apurar os lucros e aí sim ele poder distribuir. Então ele vai conseguir ter ali um balanço patrimonial, um DRE. São demonstrativos que ele consegue ali ter uma visão de como que está o negócio. Está lucrativo, está fraco. Então a gente consegue passar uma visão mais ampla para ele que está ali só no trabalho. Ele não consegue parar para ver como que está. Estou gastando muito, minha despesa está baixa. Então a gente consegue dar essa visão para os nossos clientes aqui. Isso é interessante. Você acabou de falar uma coisa aí. O palestrante, quando você se preocupa em vender palestras, em administrar a sua carreira, para de se preocupar com o notas fiscal, para de se preocupar com o assunto fiscal. E isso daí é preocupação da contabilidade que vai te assessorar para que você não tenha problemas. Porque esse é um assunto que tem bastante juridiquês, né, Beto? Sim, exatamente. Uma pessoa liga ali, pode acabar tropeçando, né? É, exatamente. Ele pode ter problemas. Se a gente não estiver orientando o cliente, ele não saber que ele precisa... Se ele compra uma mercadoria, se ele toma um serviço de uma outra empresa, que ele precisa ter nota fiscal ali, entra naquele caso que a gente falou no início. Então a gente vai dar a orientação, falar, ó, controla as suas despesas dessa maneira. Para quem não tem aí um dinheiro muito disponível para pagar sistema, faz uma planilhinha desse jeito. Então a gente vai dando essas orientações para o cliente conseguir ter um controle. Até porque a gestão financeira, ela é muito importante, senão o cara quebra, né? Se ele não tiver um controle de como que ele está gastando o dinheiro da empresa, para onde que está indo, ele é um belo candidato a falir. E a média aí são que as empresas falem em cinco anos, né? É, exatamente. E esses são os motivos, né? Exatamente. Principalmente os pequenos empresários. Tem muitos que eles estão muito focados ali no negócio, né? Que é ele que está no operacional. Ele acaba deixando de lado a parte da gestão financeira. E aí isso acaba levando ele para a beira da falência, né? Se ele não tiver esse cuidado também com a gestão financeira. Para falar a verdade, é isso que você tem que fazer. Você tem que estar focado na gestão da sua carreira. Só que a diferença entre esse cara que o Everton está falando e o cara que eu estou falando é que no exemplo que eu estou dando, você vai ter alguém cuidando da gestão da sua empresa ali nos assuntos tributários, contábeis. Então cuide da sua gestão, mas deixa alguém cuidando da parte tributária. A gente fica com aquela parte burocrática, né? É a parte chata para a gente, mas legal para ele é essa parte da contabilidade. É porque geralmente o cliente não quer saber. Ele quer fazer ali a operação dele, quer ganhar o dinheiro dele, fazer a divulgação. E essa parte ele acaba não tendo muito tempo. Ele deixa com a contabilidade que a contabilidade faz para ele. E também não é nem questão de ter muito tempo também, eu acho, né, Everton? É questão também de você focar no que você é bom. Exatamente. Então, por exemplo, na motivação, nós somos bons em vender palestras. Exatamente. Eu não sou bom em ficar fazendo balança, nem ficar fazendo... Exatamente. Eu deixo isso com o cara que manja disso daí. Então é questão de você ter clareza sobre... Mano, foca no que você é bom. Exato. Foca no que você é bom e o resto delega. É aquela história. Exatamente. Você vai receber o relatório pronto. A minha empresa está assim, está tendo um faturamento legal. Estou gastando muito com internet ou com qualquer outra coisa. Então a gente dá o relatório pronto, o cliente só analisa. A parte estratégica é com o cliente. E aí A parte estratégica é com o cliente. E aí E aí E aí